A gente sempre fala aqui do custo de produção, ficou mais caro produzir milho em Mato Grosso do Sul. O aumento, Pedro, é de aproximadamente 150% se comparado ao preço da safra passada. Vamos ver então. O aumento, o custo de produção registrado em março foi de R$ 8.220,80 para cada hectare plantado pelo agricultor. A informação é do Departamento de Economia da ProSoja do Estado. O aumento fica claro na comparação com períodos passados. Na safra 2020-2021, por exemplo, o custo era de R$ 3.500 por hectare. O principal motivo é alta nos insumos. O fertilizante, responsável pela maior parte da despesa de custeio da lavoura, já subiu 39,44%. O cálculo considerou uma produtividade média de 78 sacas por hectare, com um preço médio de R$ 83,53 por saca, baseado em informações coletadas semanalmente junto a cooperativas, cerealistas e tradings. Segundo a ProSoja, os dados corroboram o que a associação já havia alertado, que o produtor trabalha no limite e com risco de prejuízo. Apoio Apoio Apoio